O Partido Socialista quer aumentar a duração do subsídio de desemprego. Em contrapartida, o PS propõe medidas de aumento da receita como a aplicação de uma taxa de solidariedade sobre as PPP. O Partido Socialista quer que os desempregados que fiquem sem subsídio em 2013 possam receber a prestação mais seis meses. Esta é uma das propostas da bancada do PS para ser debatida na discussão do orçamento do Estado para o próximo ano. Os socialistas defendem ainda que é possível não taxar os subsídios de doença e desemprego em 5% e 6%, para além de que as taxas moderadoras nos centros de saúde, em consultas, deveriam descer para 3,80 euros. Sobre o IMI, o Partido de António José Seguro quer descer em um ponto percentual no caso dos imóveis que valem até 250 mil euros. Estas medidas teriam um impacto no orçamento de 470 a 500 milhões de euros. Para chegar a esta verba, o PS propõe uma taxa de solidariedade para as PPP, o fim da isenção de IMI para os fundos de investimento imobiliário e ainda a taxação dos dividendos distribuídos pelas SGPS. O Partido Socialista continua a defender que os cortes na Lusa não deveriam ser de 30%, mas sim de 15%, enquanto que o ensino superior não deveria ser alvo de uma redução de verbas tão elevada. Para financiar a economia, o PS volta a pôr em cima da mesa a negociação com o Banco Europeu de Investimento de uma linha de crédito de 5 mil milhões de euros. Ainda assim, nas reuniões com os representantes da Missão Internacional, o Partido Socialista continua a dizer que não vê abertura para mudar o essencial ao programa de ajustamento. As propostas de alteração às medidas previstas no orçamento do Estado para o próximo ano chegam também de outras bancadas. O PCP insiste que Portugal deveria renegociar a dívida, assim como os juros a pagar e os prazos. Só com estas medidas, o país iria poupar perto de 8 mil milhões de euros. Os comunistas defendem ainda que a Caixa Geral de Depósitos deveria ser recapitalizada, fazendo uso do que resta da linha de crédito guardada para a banca de 12 mil milhões de euros. A Troia reuniu-se hoje com António José Segura no âmbito da sexta avaliação ao programa de ajustamento português. No final, o líder do Partido Socialista afirmou que apelou a uma mudança de estratégia nas atuais políticas do Executivo. Para António José Segura, o aumento da taxa de desemprego, os níveis perigosos da dívida pública e um déficit acima dos 6% para este ano, deviam obrigar o governo e a Troia a adaptar o memorando de entendimento. O Partido Socialista insistiu com os representantes das instituições internacionais, que é preciso mais tempo, com menos juros e também com uma estratégia nacional para o desenvolvimento. António José Segura voltou a dizer que insistir no atual caminho vai dar mau resultado. O líder do PS reforça ainda que é contra o corte de 4 mil milhões nas funções do Estado, numa altura em que os portugueses mais precisam de serviços públicos. O gabinete do primeiro-ministro desmente categoricamente a informação avançada hoje pelo Diário de Notícias de que 1.500 boys, da maioria, receberam indevidamente subsídios de férias em 2012. O governo garante que nenhum funcionário público com salário base superior a 1.100 euros recebeu subsídio de férias referente a 2012. Não houve exceções, garante o gabinete do primeiro-ministro em comunicado, nem no caso dos nomeados nesta legislatura, os rotulados com boys. Um desmentido que surge depois do Diário de Notícias ter divulgado que quase 1.500 assessores de gabinetes ministeriais e também nomeados para entidades públicas teriam recebido este ano o subsídio de férias. Na base desta notícia, segundo o jornal, estava uma informação oficial enviada pelo governo ao PS. Em setembro, os dados fornecidos davam conta de que apenas 233 nomeados teriam recebido o subsídio. Agora, na atualização dos números, esse valor aumenta e muito. Fazendo as contas, o DN estimava que um terço do total dos nomeados governamentais teriam recebido o subsídio de férias, exceções ao que estava inscrito no Orçamento do Estado para 2012 e faz disparar a despesa do Estado de acordo com as estimativas do Diário de Notícias. Contas diferentes as do governo, conforme se lê no comunicado enviado pelo gabinete de Pedro Passos Coelho. Esclarece que estes funcionários públicos receberam subsídio referente aos proporcionais de 2011, ano em que os trabalhadores ingressaram nos quadros do Estado, custando um total de 764 mil euros, que, somados aos acertos dos trabalhadores que saíram da função pública e também àqueles que ganham menos de 1.100 euros como remuneração base, coloca a despesa total do Estado com subsídios pagos este ano acima dos 38 milhões de euros. Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, Carlos Marques Almeida, comentador e TV são convidados deste Enfoco. Obrigado, ambos pela vossa presença. Senhor deputado, começo por si. Afinal, de acordo com o Executivo, estamos perante uma não notícia em relação a estes BOIS que terão recebido o subsídio de férias indevidamente em 2012. Em primeiro lugar, eu não gosto dessa categorização como BOIS. São adjuntos e assessores dos gabinetes membros do governo que fazem... o trabalho que lhes é solicitado e contribuem muito para a governação do país. Agora, eu só ouvi a resposta do governo através aqui da vossa peça. Foi um comunicado emitido pelo gabinete... E eu acho que é uma não resposta. Porque se eu percebi bem o que o governo está a dizer, é que pagou porque esses colaboradores tinham trabalhado no ano anterior, eu percebi que em funções privadas, porque o que o comunicado dizia era que nenhum funcionário público teria recebido e, portanto, não teria recebido porque lhes aplicava a legislação, como todos os funcionários públicos não receberam. E depois fazia uma distinção que aqueles que têm emprego privado e que estão requisitados para os gabinetes dos membros do governo, que esses sim teriam direito, porque tinham trabalhado anteriormente e receberam esse subsídio. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, a questão é discutível e, do ponto de vista político, é um sinal totalmente errado. E muitas vezes, em política, acima de tudo, quando nós estamos nas condições em que estamos e em que o esforço da austeridade é pedido a todos, os sinais políticos têm muita relevância, porque há um facto que é absolutamente indesmentível. Aqueles trabalhadores estão a exercer funções públicas e estão a ser pagos com dinheiro público e, portanto, se todos os funcionários públicos e se todos aqueles que estão a ser pagos com dinheiro público não tiveram direito ao subsídio, estes membros que estão a exercer funções, membros dos gabinetes, dos membros do governo, também não deveriam ter direito. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, eles não deviam ter direito, mas admito que a questão possa ser discutível. Mas, do ponto de vista do sinal político que o governo devia ter dado, aí não tenho dúvidas nenhumas. Eles não deviam ter recebido esse subsídio e esta é mais uma atrapalhada do governo e uma não explicação, porque faz um malabarismo com as palavras entre os trabalhadores públicos e os trabalhadores com origem no setor privado. Carlos Mano Salmeiro, o que é que é esta questão? Eu acho que, obviamente, eles não deviam ter recebido subsídios, porque há aqui fazer política com as palavras, ou seja, há a utilização de um jargão jurídico para justificar uma decisão que é política. E a decisão é politicamente errada, porque, obviamente, se as funções são públicas e se os vencimentos vêm do erário público, aplicava-se, obviamente, a lei que se aplica a todos os outros funcionários públicos. de alguma indiferença relativamente, indiferença e insensibilidade à situação geral do país. Ou seja... Eticamente condenável? Sim, eticamente, profundamente condenável, tendem a atenção de que não há portugueses de primeira e não há portugueses de segunda, sobretudo nesta situação, e que parece que para o governo há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Neste momento não devia haver espaço para qualquer tipo de exceção, mas é politicamente conveniente. O governo pagará o seu preço a seu tempo. Vamos às propostas para o Orçamento do Estado, as propostas de alteração para o Orçamento do Estado, o prazo terminou hoje. Estas propostas apresentadas pelo Partido Socialista são tecnicamente sustentáveis. O Partido Socialista argumenta que as contrapropostas que apresentou em termos de receita e despesa são nulas e, portanto, têm justificação para apresentar as propostas, as principais propostas em sede de alteração do Orçamento do Estado. O que é que é isso acerca disto, Capel Figueiredo? Sim, essa foi uma preocupação do Partido Socialista, ou seja, que não haja dúvidas nenhumas que este não é o orçamento que o Partido Socialista faria se estivesse a governar. É um orçamento profundamente negativo, profundamente desequilibrado nos sacrifícios que pede e tem, acima de tudo, uma dose de austeridade que nós já debatemos aqui várias vezes e, no fundo, a qualificação varia muito entre o Napalm fiscal, a bomba atómica fiscal e essa é a matriz central deste orçamento, as tabelas do IRS, acima de tudo aí e depois muitas outras medidas. E esse é um ponto importante porque o Partido Socialista sendo veementemente contra este orçamento e este ponto, em particular, entendeu não apresentar nenhuma proposta de alteração sobre esta matéria porque isto implicava um desequilíbrio total em termos das propostas e, de facto, implicava fazer um outro orçamento de um modo global. E, por isso, as propostas que apresenta teve essa preocupação. Para cada despesa encontrar uma receita, para cada minorar da austeridade procurar encontrar uma contrapartida. E esse foi um exercício de responsabilidade que não é fácil, que é difícil e que, portanto, apresenta propostas, algumas daquelas que nós já há um ano temos vindo a defender, como, no fundo, o financiamento das empresas, como o IVA da restauração, que nós já debatemos aqui muito, mas procurando sempre encontrar alternativas que a vossa peça identificava e bem. Porque acho que é um exercício que se exige. Ou seja, nós não poderíamos, seria absolutamente demagógico, que o Partido Socialista tivesse a apresentar propostas que apenas e só se limitassem a aumentar a despesa e não tivesse a preocupação, ao mesmo tempo, de apresentar alternativas para diminuir a despesa, por um lado, ou, no caso, como a maioria delas, de aumentar a receita em termos de contribuição de solidariedade e de austeridade. Não acha que o Partido Socialista deveria ter ido um pouco mais longe, nomeadamente no facto de apresentar propostas alternativas em relação aqui a este enorme aumento da carga fiscal? Porque é isso. Aparentemente é isso que vai causar mais danos nas empresas. Implicava, é verdade, mas implicava fazer um outro orçamento e uma outra filosofia. E isso não é uma responsabilidade importável ao maior partido da oposição? É verdade, se tiver, é verdade, se tiver todos os dados. E seria demagógico nós estarmos a fazer propostas nesta altura do campeonato sem ter todos os dados. E, de facto, era o que eu ia complementar. Isso teria sido, eventualmente, mais possível se tivéssemos os dados exatos da execução orçamental. E aquilo que nós percebemos é que isto não está a resultar, que a execução orçamental está a falhar. Nós já debatemos aqui, há umas semanas atrás, a alteração do déficit, mas tivemos esta semana notícias que o novo valor contratualizado com a Troika também já está em derrapagem e que vai falhar. O Ministro das Finanças garantiu que ele vai ser de 5%. Mas ele garantiu que, eventualmente, seria de 5% com mais medidas de austeridade a acrescer àqueles que já tinham sido suplementarmente exigidas. E, portanto, seria um exercício de demagogia se o Partido Socialista estivesse a fazer propostas nessa matéria, porque iria implicar a alteração deste paradigma que nós adotámos, que é para cada proposta ter uma cobertura de receita. Isso pode dar aqui uma leitura, eu já passo a palavra ao Carlos, mas no plano político também pode haver aqui uma leitura distinta, que é o PS não encontrou alternativas, tal como diz o Governo. Não, não é verdade. Implicável, e acho que também não é essa a nossa tarefa, não estando a governar e não estando todos os dados do domínio da... A realização de um... Orçamental. Praticamente de um novo orçamento. Não era praticamente, era um novo orçamento, porque o Governo assenta nesta dose de austeridade ao nível das tabelas do IRS. Seria fazer, de facto, um novo orçamento totalmente diferente, com uma filosofia totalmente diferente. Carlos Marques de Almeida, o Partido Socialista deveria ter entrado nesta área fiscal? Eu faria um ponto prévio relativamente a esta discussão do orçamento. Eu acho que o modo de se discutir o orçamento em Portugal é demasiado lento e demasiado improdutivo. Ou seja, estar um mês a discutir o orçamento e ao fim de um mês apresentar essas pequenas emendas, nós entramos numa espécie de política que é mais um narcisismo das pequenas diferenças do que propriamente política. Como o Rui dizia muito bem, o que devia haver, ou o que deveria ser feito, era o principal Partido da Oposição apresentar um orçamento. Tentar, dentro da informação que lhe é disponível, ou que lhe está disponível, encontrar um orçamento que fosse ao encontro daquilo que são as suas principais políticas. Agora, repare, eu disse aqui, o orçamento é mau. O orçamento praticamente é um nado morto. Estar um mês a discutir em torno de um nado morto, para depois chegarmos ao fim, com essas pequenas diferenças, em que não vão alterar substancialmente nada, porque para alterar substancialmente alguma coisa tinha que se fazer um orçamento novo, é uma perda de tempo enormíssima. Mas isso não deve ser uma tarefa que o maior Partido da Oposição, o Partido do Arco Governativo, deveria de facto fazer. Eu, enquanto cidadão, se ouço o Partido Socialista a criticar o Governo na matéria fiscal, dizendo que existem alternativas, eu gostaria de saber quais é que são essas alternativas. Mas isso é que eu acabei de dizer. Tendo em conta aquilo que são os grandes emblemas da política e das declarações políticas do Partido Socialista, eu acho que era bem melhor para a sanidade e para a transparência, para a compreensão e para a elucidação dos portugueses, que o Partido Socialista apresentasse um esboço e uma proposta de orçamento à alternativa. Ok, estas são as nossas ideias políticas, esta é a nossa solução técnica, financeira, económica, para resolver ou para aplicar estas ideias políticas, contrapondo, ou seja, fazendo exatamente aquilo que é fundamental, que é o contraponto, que é o contraditório, que é fundamental. Assim, estamos, o orçamento, que é mau, mais uma vez, ocupa todo o espaço político, serve como uma espécie de excesso de fixação, em que toda a gente anda à volta daquilo. E se reparou, passou um mês em que, politicamente, não se passou rigorosamente nada, a não ser estar a comissão a funcionar e a discutir minudências. No final, eu disse aqui há um mês que o orçamento era mau e logo me corrigiram, e eu agradeço a correção, de que ainda ia haver as propostas na especialidade e depois haveria a votação. E eu disse que isso, praticamente, seria indiferente para o produto final. E estamos a chegar ao produto final e é praticamente indiferente. Agora, era, de facto, era importante, no ponto fulcral do orçamento, o PS não toca. Ok? Os portugueses ficam sem a alternativa. O Rui pode dizer que o PS não tem informação. Aceito que não tenha toda a informação. Mas terá alguma informação, pelo menos a informação suficiente, que possibilita a sustentação daquilo que são as grandes bandeiras políticas do Partido Socialista nesta altura. Mas isto, repare, isto não é uma crítica direta ao PS. Isto é uma crítica mais abrangente ao modo de funcionamento do sistema político. Posso só dizer duas coisas. Mas também pode ser uma crítica direta ao Partido Socialista. Se é uma crítica direta ao Partido Socialista, portanto, pode ser aqui uma crítica direta. Não, é uma crítica ao Partido Socialista, mas é mais extensiva do que isto. Se é uma crítica direta ao Partido Socialista, seria completamente injusto. Porque quem conhece o funcionamento e a elaboração do orçamento sabe que este exercício que o João e o Carlos estavam a sugerir é completamente impossível. Eu confesso que não estou por dentro da elaboração do orçamento do Estado. Mas há dois pontos fundamentais. Um deles em relação às propostas do PS e outro em relação ao funcionamento. Este melhorou-se muito nos últimos dois, três anos com a criação, junto à Assembleia da República, da Unidade Técnica de Acompanhamento de Orçamento. Mais ao nível do diagnóstico, da análise e do acompanhamento da execução orçamental. Mas ganharíamos todos, mas democracia portuguesa e os partidos que estão na oposição, para eventualmente permitir fazer aquilo que estavam a sugerir, se tivéssemos um funcionamento como por exemplo no Congresso americano, em que há um organismo independente e em que com os dados da execução orçamental consegue calcular os efeitos nessa execução, em termos de receitas e de despesas, de toda e qualquer proposta que um congressista ou um senador queiram apresentar. Mas os dados da Direção-Geral do orçamento não são suficientes? Os dados mensais de acompanhamento da execução orçamental não são suficientes? Não são suficientes, desde já, porque pelo que nós percebemos, a execução orçamental está a falhar clamorosamente. E se o Ministro das Finanças, que está ao leme dessa execução orçamental, todos os meses apresenta valores que estão errados em relação às previsões que apresentou, muito menos um partido da oposição consegue acompanhar. Mas não dava sequer para fazer projeções? Minimamente sustentável? Não, dá para fazer projeções na linha, para ser sério e não demagógico, na linha do que o Partido Socialista fez. Ou seja, impactos de 400, 500 milhões de euros. Não dá para fazer projeções num orçamento totalmente alternativo, que era o que estava em causa se mudassemos totalmente os 2,5 mil milhões de euros em termos das tabelas do IRS, para isso. Claro que o Partido Socialista, mas eu não acho que seja o que os portugueses esperam do Partido Socialista. Poderia ter feito essas propostas, mas com toda a sinceridade seriam completamente demagógicas, porque seria impossível de quantificar exatamente os efeitos na execução orçamental. Em termos de minorar, e é só isto que eu queria dizer, passando depois a palavra ao Carlos, há propostas importantes para mitigar os efeitos do orçamento, que são significativas. Baixar o índice da restauração pode ter um impacto significativo. Por exemplo, não continuar a proposta do Governo em termos de aceleração da idade da reforma e ficar nos 150 anos é significativo. Ao nível da recapitalização das empresas é significativo. A receita ao nível de taxar as parcerias público-privadas ou os fundos imobiliários é significativo. O que tem a ver com seis meses de subsídio-desemprego é muito significativo para a vida das pessoas. Taxas moderadoras da saúde também. Dir-me-á, como diria o Carlos, que deveríamos ir mais longe. Não há condições técnicas, mas se calhar é uma reflexão que todos em conjunto, que nos interessamos pela causa pública e que devíamos fazer, que de facto se calhar junto da Assembleia da República devíamos evoluir neste passo positivo, que foi eu tal, para de facto se poder trabalhar mais e melhor em termos de alternativas. E também concordo com o que o Carlos diz. É um tempo excessivo de discussão do orçamento. Carlos Marques de Almeida, estamos praticamente aqui no fim da nossa conversa, faltam dois minutos. Propostas à parte. Oxalá, todas as alterações que venham a ser aprovadas sejam para melhorar este orçamento. Estamos perante um orçamento que é uma farsa. Eu, neste momento, nós estamos a discutir um orçamento, mas já há um retificativo, já há um retificativo do que está a ser discutido e já há uma proposta para mais cortes de 4 mil milhões. Portanto, neste sentido... Mas segundo o Sr. Juncker e a Sra. Merkel, estava tudo a correr bem. Mas está, mas é fantástico que é porque os diagnósticos dizem sempre que está tudo a correr bem, mas no entanto os sinais que está tudo a correr mal vão se acumulando. E isso é que é preocupante. Agora, relativamente àquilo que o Rui disse, a proposta que eu fiz e a ideia que eu estava a tentar fazer passar é que, de facto, tem que haver um salto qualitativo em termos da informação e da transparência como funciona o Estado. Porque se essa informação que o PS diz não ter, e eu acredito que não tenha, dado o modo de funcionamento, a minha crítica anterior é, sobretudo, ao modo de funcionamento como os orçamentos são feitos. Deviam ser feitos de outra maneira e havia uma comissão, ou tal de facto é muito boa, e devia de facto ir-se uma comissão, como falou, relativamente aos Estados Unidos, onde qualquer proposta pudesse ser analisada e analisada o respectivo impacto em termos de responsabilidade. Em termos de responsabilidade, porque isto de facto era um scale-up e era um avanço bem mais importante para a transparência das finanças públicas, para depois não haver surpresas. É muito interessante que o PS diz, nós não sabemos, nós não temos a informação e não sabemos o que se passa. Repare, isso justifica, se nós formos ver retrospectivamente, justifica que todos os governos quando chegam, ou todos os recém-eleitos governos quando chegam ao poder, são surpreendidos, exatamente porque não há essa transparência, os dados não são públicos, e devem ser públicos, devem ser públicos para o partido que está no governo, como para o partido que está na oposição, para poder fazer esse contraponto e essa outra visão do país que é muito importante para os portugueses poderem escolher, mas ao mesmo tempo é um sinal de vitalidade e de sanidade do próprio sistema político. Meus senhores, estamos no limite do nosso tempo. Muito obrigado, damos, pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Bom fim de semana. Até à próxima sexta. Amanhã outros temas estão em foco.